Olá, eu me chamo Marília Cross, sou docente do Senac e hoje eu tô aqui pra te ensinar duas receitas incríveis de bombom crocante. O primeiro é um bombom crocante de colher de amendoim e floco de milho açucarado e o segundo um bombom de canela com crocante. Sabe o que é melhor dessas duas receitas? Elas são extremamente vendáveis ao longo do ano inteiro. Isso porque a gente sabe que a Páscoa é uma das datas mais fortes de vendas. Só no ano passado faturou mais de 2 bilhões de reais. Se você quer começar a empreender, eu falo que essa é a melhor matéria-prima, o melhor ingrediente pra você ingressar na confeitaria. Com certeza é a sua chance de faturar muito, não só nesse ano, mas em todos os próximos, se assim você desejar. Antes de mais nada, a gente precisa de um chocolate de boa qualidade da sua preferência. Aqui eu tenho 300 gramas. A gente vai levar esse chocolate ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo sempre entre os intervalos. É importante que no final ele esteja fluido e você vai perceber que ele já vai ficar mais homogêneo e vai estar quentinho. Na minha temperatura aqui do termômetro, ele tá a 42 graus e é hora da gente fazer o processo de temperagem que a gente chama. É importante que ele caia a temperatura de forma rápida. Por isso que a gente traz no mármore. Porque ele é uma superfície geladinha e que de forma muito ágil ele vai fazer com que esse chocolate chegue de 40 graus, 42, até 27 graus, que é a nossa temperatura de trabalho. E agora é o momento de começar o nosso preparo do bombom. A gente vai acrescentar os nossos flocos de milho crocantes e açucarados. E a gente também vai usar amendoim torrado, sem pele e sem sal. Ele vai ficar com essa aparência bem rústica. E é isso que deixa esse bombom de colher tão lindo e tão diferente pra você vender em qualquer época do ano. Venho aqui, pego uma colherada, pinga com a colher em pé e ele vai ficar desse jeito. E a gente vai replicar até encher o papel manteiga por completo. Vai levar ele pra geladeira por aproximadamente uns 8 a 10 minutos ou até que ao toque ele esteja resistente e desenforme do papel. Nossos bombons já estão prontos, já voltaram da geladeira e agora é hora de colocar na embalagem. Eu escolhi uma lata linda que vai dar todo o diferencial pra esse nosso bombom. E aqui a gente tem o nosso bombom de amendoim e floco de milho crocante açucarado, que fica lindo, delicioso e ó, muito crocante. Chegou o momento do nosso bombom de chocolate branco com canela e crocante. Eu já tenho o chocolate branco derretido e temperado. Nesse momento a gente vai colocar então o floco de arroz aqui no chocolate e você pode colocar de uma vez. Então a gente vai misturar. Ele vai ficar com esse aspecto bem rústico e na sequência eu já acrescento a canela. Mistura feita, a gente vai colocar ele em uma forminha. No momento de levar pra geladeira, se você tiver uma folha de papel manteiga, é só colocar por cima, porque isso evita que o chocolate pegue muito a umidade da geladeira. Bombons prontos e depois de 10 minutinhos na geladeira a gente vai desenformar. Aqui eu trouxe algumas sugestões de forminhas pra você. Se você gostou dessas duas receitas, então clica agora no QR Code que tá aqui aparecendo na sua tela e vai lá pro Instagram do Senac pra conferir outras receitas que eu preparei pra você. Muito obrigada e até o nosso próximo Momento Senac.